Temos um malte black, que é o que sofre a torre mais intensa e que, portanto, tem um perfil cromatográfico mais intenso e mais diversificado. No decorrer de todos estes ensaios, verificou-se uma falta de repetibilidade no que diz respeito ao sinal do furfural, tal como se ilustra nesta imagem, onde temos um desimplicado de extração de um grama de malte brown. Esta falta de repetibilidade foi comum às restantes variedades de malte e, quando se realizaram os ensaios de recuperação, verificou-se que o sistema é robusto no que diz respeito à recuperação do furfural e, portanto, pensa-se que este problema poderá adivir da própria amostra e não necessariamente do sistema de extração. Como tal, realizou-se um estudo do sinal do furfural em função da massa de malte e submeteram-se à metodologia de extração as massas de 0,25, 0,5, 1 e 2 gramas de malte de chocolate. E aquilo que estaríamos à espera seria um incremento progressivo da intensidade do sinal com o aumento da massa. E como podemos verificar aqui à esquerda, não foi isso que aconteceu para o furfural. Temos um comportamento, eu diria, um pouco errático. Ao passo que isso não aconteceu a um composto autento de retenção de cerca de 34 minutos, identificado como o hexanal, e aqui sim temos aquele comportamento que estaríamos à espera. E, portanto, poderemos estar aqui perante um problema intimamente relacionado com o furfural e não com as extrações propriamente ditas. Nessa perspectiva, realizou-se um estudo do sinal do furfural em função do tempo de extração e submeteram-se à metodologia de extração apenas os maldestorrados. E verificou-se que, de facto, aos 15 minutos que foi o tempo de extração selecionado nos ensaios de recuperação, a extração do furfural não é completa e estamos, então, perante um processo lento de libertação contínua do furfural. Posto isto, os próximos passos neste estudo passarão por aplicar um leve aquecimento durante as extrações, de modo a promover uma extração mais rápida do furfural das amostras de malte. E, por outro lado, sob uma perspectiva do efeito de matriz, utilizar um padrão interno ou então proceder à quantificação do furfural através do método de adição do padrão. Gostaria de deixar-me de palavra de agradecimento em relação ao financiamento associado a este projeto. E, da minha parte, é tudo. Muito obrigado. Thank you, André. Interrompo o compartilhamento? Sim, por favor. Miguel? so the next presentation will be on the the theme in a logical repercussions of non-sacromicis species presented by you your mother go ahead you hello to everyone so i i'm here by to present you my uh my latest research it is a bibliographical research on the theme analogical repercussion of non-sacromicis species so most of you know that wine is the result of the metabolic activity performed by our friendly microbiological species in the grape juice or wort that we call by fermentation we can easily separate this microbiological species in two groups sacromicis we with the worldwide known species named sacromicis cerevisai and this this group that i will talk in this presentation that is called non-sacromicis so we can differ these two groups or even the species inside this group group called non-sacromicis by its nutritional needs or metabolism products that will define the species biology these species population size in the world can vary being one kind one group dominant to the other normally sacromicis cerevisai being the dominant one in wild or spontaneous fermentations there are some parameters like osmotic pressure sugar availability temperature ethanol concentration or availability of oxygen that will define uh this state of dominance so a uh important question is that can we overturn this picture by choosing uh uh other types of fermentation management management that can uh dominate sacromicis serevisai throughout fermentation uh and the answer is yes using uh other type of management by by in a column by choosing the more suitable strain allowing a better controller on the fermentation and co-fermentation is which is often seen as the more reliable option in this uh in this view these species uh non-sacromicis species have some general metabolics properties that we define in being obligately aerobic having a less fermentation yield in comparison with sacromicis cerevisai and some species can produce higher rates of glycerol which is uh nice and and bring sweetness and pleasant uh touches to our wine um this group uh produce smaller concentrations of higher alcohols than sacromicis cerevisai which is nice since this compo uh this uh compounds uh in higher concentrations can give bad sensorial characteristics to the wine and uh big an important feature that this group has is the they mostly all can synthesize beta-glucosidas which can bring a great number of esters being released in the world giving great flavor characteristics to the wine uh more interestingly uh we simplify and organize these properties into biotechnological applications and their analogical repercussions uh we divided into seven types of applications beginning uh with biocontrol activity we saw that for instance wicker amomis is anomalous produces a toxin named picked that affects uh britannomyces uh species and their and their growth in the word which is nice britannomyces is known as being a spoiler uh east um uh candida only is an enzymatic activity candida stellata appears to produce various enzymes uh very useful in very many winemaking processes processes like wine extraction during filtration uh we also saw that ansania spora over as a beta-glucosidas activity 6.6 times greater than sacromicis cerevisai which is very interesting um we can view uh the wine quality and stability as a health preoccupation and in co-fermentations and saniospora viniae with sacromicis cerevisai can lower uh the concentration of biogenic amines and volatile acidity while increasing glycerol concentration which is very very useful to control some toxic aspects aspects that can search during the wine aging um on the other hand uh on the bad repercussion we have uh schizosacromis um sacromis sacromicodespombics sorry which is capable to produce uh high concentrations of hydrogen sulfide known as rutin eggs aroma and uh in in another type of application we have that these species can serve as nutritive substrates like our vasilium pulolan um can be useful and can be consumed by other fermentative species acidic modulation is a great biotechnological application that is observed in some species research uh for example uh for example the chance of thermotolerance can decrease the wine ph by producing large amounts of lactic acid which can be helpful in wines produced in tropical countries uh which they have large amounts of sugars uh concentrations on the berries um on the other side of the spectrum we have uh sacromicodespombes that can increase the wine ph by transforming malic acid in carbon dioxide that can be interesting uh and helpful in wines made in region vinhos dos verdes that can be excessively uh acidic this same species um sacromicodespombes uh due to its capability to form polysaccharides that can induce better mouth sensations more persistent uh aromatic profiles in some base wines used in sparkling wines uh manufacturing at last um we have that many of these species uh and this is these are some uh examples that in co-fermentations may reduce some negative features that are often observed in singular fermentations and providing different and interesting repercussions like balanced acidity with the sacromicodespombes reduction of final ethanol uh concentration with schizo sacromices ludwig and bringing great floral and fruity aromas by being released in the wine by candida stellata activity so as you saw this group of fermentative species have various types of influence and repercussions during fermentation some great some bad but mostly great but in the end the many applications that these species may offer we will probably be able to produce more acidic wine in tropical countries for example we would probably be able to produce um to reduce uh sorry ethanol concentration without influencing some aromatic features since this alcohol um lowering capability can be useful to some social issues nowadays and mostly we can of course provide more brands and types of wines products pro one product to the market hope you enjoy it thank you thank you diogo for your presentation let's move on to the following one which will be given by patricia patricia silva and it's entitled effects of enzymatic and physical gelation methods and shantam gun in the gelation capacity of a ketodomestical flower patricia 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 não se encontra dentro dos dos polestrantes porque vamos então let's follow to carla santos with the the presentation titled application of the defecting process as an enhancer of the sensor sensory profile and level of acceptance of snack bars with incorporation of tenebri molitor powder good morning good afternoon uh i don't think i i'm having some trouble here i'm 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 not i'm not being able to show my presentation is everyone seeing it now now we can see it yes okay so uh good afternoon everyone uh my name is carla santos and today i'll be presenting part of the work i developed for my master's degree dissertation uh on consumer sciences and attrition at scoop last year which is titled application of the defecting process as an enhancer of the sensory profile and level of acceptance of snack bars with incorporation of tenebri molitor powder so entomophagy is defined as the practice of consuming insects and it's an unusual concept in humans mainly in western countries where contrary to what happens in several asian african and south american countries it is not ingrained in the food culture considering uh the reality we face worldwide especially regarding uh the exponential growth of the human population accompanied by an increase in the agricultural production and a greater i'm sorry and uh the inherent environmental impacts attempts have been made to find more ecological sustainable and nutritionally appropriate alternatives insects then appear as one of these alternatives due to their excellent protein content their high efficiency rates in feed conversion their reduced water needs and their low greenhouse gas emissions however there are still several barriers that prevent the implementation of entomophagy in western societies one of these barriers concerns the perception and acceptance that western consumers have regarding insects and the way in which they associate their consumption with health risks and an unsavory and an appealing gastronomic experience in fact some studies suggest that the lipid fraction of insects is often subject to oxidation and the consequent formation of off flavors that affect their sensory profile and the interest in the technique of defending insects aiming to improve their sensory profile thus the main objective of this work was to improve the sensory profile liking and acceptance of snack bars incorporating tenevium molitor powder through defecting having also a specific object to compare different blanching and drying methods for tenevium molitor larvae and evaluate its effects on dry matter content water activity and color of the samples to evaluate the efficiency of different solvents in the defecting process using the success method and to develop and enhance a product based on defected tenevium molitor powder and understand its acceptance and liking by consumers moving now to the first part of this work which consisted in studying blanching drying and defected pro defecting processes the methodology we followed involved washing the tenevium molitor larvae with 200 ppm sodium hypochlorite solution prior to freezing then the larvae were blanched in three different conditions 100 degrees for five minutes 100 degrees for 40 seconds and 60 degrees for five minutes it should also be noted that before blanching part of the larvae was dipped in solutions of 500 ppm and 5000 ppm of ascorbic acid after blanching we we proceeded with the drying methods which were in an oven at 60 degrees for 24 hours and 80 degrees for seven hours in a microwave oven for three four and five minutes and in a food dehydrator at 52 degrees for 24 hours and 68 degrees for seven hours the determination of the dry matter content content water activity and color of the larvae was made after blanching and after drying finally the success method for defatting was applied using five different solvents ethanol methanol exane acetone and ethyl acetate regarding the effect of blanching and the application of ascorbic acid on dry matter we found that only the blanching process influenced this parameter with blanching at 100 degrees leading to a significant reduction in the dry matter content regardless of time these results coincide with those observed in other previous studies where the author suggests a possible absorption of water by the larvae below their exoskeleton as an explanation for this phenomenon when analyzing the effect on the color of the larvae we found that blanching led to a significant increase in the l values relative to luminosity and a decrease in the a coordinate values with little effect on the b coordinate values this effect of blanching on the l coordinate has also been reported in the literature in turn the application of ascorbic acid caused a significant increase in the in the values of l and a as for the color variation over time we noticed the clear effect of blanching mainly on samples blanched at 100 degrees for five minutes and 100 degrees for 40 seconds which show a lesser variation than samples blanched at 60 degrees for five minutes similar results were also observed in a study by mancini et al and these authors suggested that higher temperatures may result in the inactivation of enzymatic and non-enzymatic reactions responsible for browning regarding the comparison between drying methods we found that oven drying at 80 degrees for seven hours is the condition that resulted in a higher dry matter content in regard to water activity all methods resulted in water activity values considered acceptable from a food security point of view since they are below 0.6 which means these are values that do not allow microbial growth and analyzing the color results we found that microwave drying for five minutes resulted in a significant increase in all color coordinates compared to the other two methods thus oven drying at 80 degrees for seven hours and microwave drying for four minutes were the ideal conditions to apply to the larvae destined for incorporation into bars in the next phase of our of our work lastly the solvent that showed the highest efficiency in the defending process was ethanol with methanol producing the worst results of lipid extraction these results have also been reported in previous studies and the authors have suggested the high polarity of ethanol as an expert explanation for the observed results finally for the last part of this work we developed snack bars incorporating tenabium monitor powder for evaluation of their liking and sensory profile for this for this purpose is we developed five different bars the control bar without insect uh the oven dried tea monitor powder bar the microwave dried tea monitor powder bar the defatted tea monitor powder bar and a bar incorporating asceta domesticus powder for a comparison with previous studies uh here in this table uh we have the quantities of each ingredient we use and i just wanted to highlight the percentage of incorporation of insect insect that we decided to use the percentage of 15 percent regarding the sensory tests these were carried out with the 40 untrained tasters and the applied questionnaire was built using composite software and divided into five sections demographic characterization food neophobia insect disgust overall light overall liking and sensory profile uh the samples were then coded with random three digit codes and presented in a balanced and monadic sequential manner the results regarding overall liking did not show any differences between the five samples all of them showing uh positive results however um it is important to bear in mind that the record the recruited panel uh was quite small which represents a limitation in terms of a more consistent analysis with greater statistical relevance one minute uh i'm almost finishing sorry regarding the sensory profile of the 34 attributes used in the catalyst only 10 significantly differentiated the samples and these were related to appearance texture and flavor through this graphic we can see that the samples have very different sensory profiles the control sample was associated with the golden and grayish appearance as well as a soft and pasty texture and a sweet taste among the bars with incorporation of infractionate insects there were no major differences in terms of the sensory profile which were associated with feed flavor a grainy or sandy texture and a brownish appearances finally the samples with incorporation of the fetid extract were associated with a dry texture as well as a brownish appearance thus this work uh allowed us to showed us that the processing methods uh applied to insects namely blanching and drying significantly affect the dry matter content water activity and color of the larvae allowed to define the the ideal organic solvent for the lipid extraction of t molitor larvae and demonstrated that the incorporation of t molitor powder in snack bars only affects its sensory profile and that the fatting ends up not being justified from a sensory point of view since it did not show any improvements in the sensory profile of the bars i'll just leave my few uh acknowledgments without which my work wouldn't be possible and i thank you for your attention thank you carla thank you carlos so okay so i'll be presenting well introducing the next presentation which is entitled uh well george we won't go for the previous one will we leave it to the end okay so the this presentation is entitled detection of yellow millworm tenebra molitor flower as a potential allergenic fruit ingredient i think it will be monica presenting so please go ahead let me just activate my camera sorry okay so uh good afternoon everyone uh today i will present my work developed for my master thesis on detection of yellow millworm or tenebra molitor floor as a potential allergenic fruit ingredient so food allergies are adverse health reactions arising from specific immune responses that occur open exposure to a given food they are estimated to affect one to ten percent of the world's population and prevalence seems to be increasing affecting adults and more commonly children most allergic reactions induced by food are immediate and ige mediated in these reactions abnormal immunological responses can be triggered by specific molecules commonly proteins present in foods leading to the production of the production of ige during the sensitization stage upon re-exposure to the offending foods the ige can recognize specific proteins which induce an allergic response that correspond to elicitation stage and may target one or more systems 90 percent of the reported allergic reactions are caused by eight different types of food the big eight group that includes wet crustaceans fish eggs milk tree nuts peanuts peanuts and soybean entomophagy is the conception of insects as food and it is a global practice with two billion of estimated consumers according to european regulation insects are considered a novel food since they were not used for human consumption to a significant degree within the european union before the 15th of may 1997 and we can define insects as food consisting of isolated from or produced from animals or their parts this larvae yellow mealworm present a protein content above the value determined for conventional meat protein higher fat content than other insects and good amounts of all essential amino acids for human nutrition this insect is easier to include in human diets when in powder form tropomuzine alpha amylase arginine kinase and examerin are identified as the major offending food allergens thus insects may represent an allergenic risk for patients allergic to crustaceans and molluscs since there's a high potential for cross-reactivity between these species for food industry in europe there's the mandatory labeling of 13 groups of potentially allergenic foods including the big eight group plus molluscs celery mustard lupine and sesame therefore insects should be considered to be declared on food levels so the main purpose of this work is to develop specific methodologies for the detection of insects in processed foods and also evaluate the processing effect on the allergenic potential of ternary monitor as food we start to prepare model mixtures of pork meat and yellow mealworm floor in seven different percentages a set of these mixtures was stored without processing corresponding to raw mixtures and another set was autoclaved at 121 degrees for 15 minutes to simulate the industrial processing of sausages to extract dna from yellow mealworm and from model mixtures nuclear spin food kit was used with the addiction with the addition of ribonuclease to ensure the purity of the dna extracts after dna concentration was determined by uv spectrophotometry to assure the presence of amplifiable dna in all stretch they were amplified with universal eukaryotic primers the dna extraction was successful so two dna amplification reactions in silico analysis were done to design pairs of primers in five different target regions after we move forward to optimize qualitative pcr with a specific pcr mix and three different different annealing temperatures for each primer using 36 38 or 40 cycles of amplification after primers optimization the pair in cytochrome b region was selected finally pcr products were verified by electrophoresis in a two percent agarose gel for real-time pcr also a reaction mix and reaction conditions were tested for better amplification of yellow millworm dna now moving to the results as i said before the primers with target region on cytochrome b revealed to be the most promising to amplify tenero monitor dna since a good gradient was obtained when amplifying the insect dna serial diluted and other insect species species such as aceta domesticus locustus migratoria 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 and hermetia illusins were not amplified with these primers using these primers for qualitative pcr pcr the absolute detection limit of mealworm is of two picograms as for relative detection limit for raw model measures it is possible to detect until one milligram of insect floor floor in one kilogram of pork meat while for processed model mixtures this value is of 10 milligrams per kilogram of sausage with real-time pcr preliminary results also allowed to determine limit of detection absolute and relative using only tenero dna extract cereal diluted the absolute sensitivity is 0.2 picograms of insect dna it is important to highlight that for this reaction the melt peak and melt temperature confirm the amplification of a single one pcr products to determine the relative detection limit a standard curve was defined using raw mobile mixtures containing known amounts of yellow millworm to validate the method blind mixtures were prepared and used these preliminary results demonstrate a relative sensitivity of one milligram of millworm per kilogram of pork meat the acceptable coefficient of variation under 25 percent and bias of more or less 25 percent obtained for blind mixtures confirm the validity of the method that demonstrate good precision and accuracy also for this reaction the melt peak and melt temperature confirm the amplification of the same pcr products summarizing now the main conclusions nucleospine food kit is suitable to extract dna from yellow millworm floor and from mixtures of millworm floor in pork meat qualitative pcr targeting the cytochrome b gene allowed detecting yellow millworm down to two picograms of dna and one milligram per kilogram and 10 milligrams per kilograms of millworm floor in pork meat model mixtures raw and processed thermoprocessing thermoprocessing namely autoclaving affected the detection of millworm dna in pork meat since it decreased pcr band intensity evergreen real-time quantitative pcr targeting the same gene achieved an absolute sensitivity of 0.2 picograms of dna and one milligram per kilogram of millworm floor in raw pork meat the preliminary validation of the qpcr method provided acceptable precision and accuracy data as future work the effect of processing on the qpcr method performance will also be evaluated let me share that as this session also evidenced that insects consumption has been gaining more and more visibility the standing committee committee on plants animals food and feed has given this week um a favorable opinion on the draft legal act authorizing the placing on the market of dried yellow millworm as novel food so probably in some years we will see these insects in our diets thank you so much for for your attention and i already finished thank you monica i've been checking the list of people that are in this room and so far patricia has not joined us so i guess we will end with monica's presentation uh there are no more presentations to follow so i invite you all to put some questions to the presenters you can speak in portuguese if you feel more comfortable since by the names listed i don't think well there is one olina dorosh i don't know if she understands portuguese or not so what do you say olina can we speak in portuguese um olina yes without problems ok so vamos falar em português se quiserem tem alguma questão que eram colocar uns aos outros entende palestrantes e não ok tem aí também uma mensagem privada do orientador da patrícia a dizer que a patrícia avisou a a organização que efetivamente não poderia realizar a apresentação devido a um impedimento profissional pronto ficamos curiosos para saber o que é que patrícia iria falar mas numa próxima oportunidade qualquer das maneiras mais uma vez vocês são convidados a fazer questões uns aos outros não sei se alguém que não que não que não que não alguns tem alguma questão querem colocar também aos aos polestrantes tá aqui uma pergunta geral que é para a carla qual a característica mais evidente nas propriedades sensoriais das barras com insetos Muito obrigada pela questão vou então responder em português no estudo que nós realizamos o mais evidente foi a nível visual da cor comparando com o controle eram barras muito mais escuras e a nível do sabor também houve um pouco de diferenças como eu pude mostrar no mapa sensorial mas a sensação que nós tivemos o feedback que fomos tendo à medida que fomos realizando as provas foi que as pessoas, os provadores não sentiam nada de que fosse assim muito diferente da barra controle a barra controle era dita como sendo mais doce do que as barras com insetos mas se as pessoas não soubessem que estavam a provar uma barra com insetos já mais diriam que tinham que tinham insetos nas barras porque realmente não há nada que que diferencie a barra assim de um aspecto assim muito negativo é só mesmo mais a cor que se nota realmente que é mais é mais é diferente é mais escura e o sabor assim um pouco mais menos doce digamos desculpa me posso fazer uma pergunta claro eu estava ali no pronto meu nome é Joana Costa estamos aqui na faculdade por isso é muito difícil falarmos sem máscara não é temos que estar devidamente com os nossos uniformes pronto a questão no decurso da Carla eu vou dizer que por experiência própria nós fizemos há umas semanas uns biscoitos com farinha de 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 tenebre e nós percebemos que quer dizer foi a nossa percepção não montámos panel nenhum mas como fizemos vários percentagens aliás como a Mónica mostrou nas salsichas mas nós fizemos biscoitos para o trabalho é que a partir de uma determinada porcentagem notava-se um sabor ácido por exemplo nós testámos um biscoito com 4% e para mim tinha um sabor bastante ácido opinião que era partilhada por outras colegas aqui aqui no laboratório por isso quando a minha pergunta foi exatamente essa vocês incorporaram 15% 15% é um valor muito significativo e têm razão para porcentagens mais baixas nós não conseguimos identificar assim nada de diferente era um biscoito básico levava apenas ovos manteiga farinha e depois a diferença portanto diferentes quantidades de insecto da farinha da malitor e a única coisa que realmente reparamos que foi para cima de 4% basicamente notava-se esse sabor mais ácido que tornava o biscoito pronto um bocadinho não digo talvez mais picante uma sensação um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados a ver e era essa a percepção que eu queria ter da vossa parte uma vez que vocês incorporaram uma quantidade ainda superior e é que é assim eu não consegui ver bem as características da parte sensorial porque tinha uma barra preta por cima não percebi muito bem porquê pronto mas era só um comentário de qualquer maneira parabéns Carla pelo trabalho foi bem apresentado e com muito interesse obrigada eu assim a porcentagem que nós usamos foi ambiciosa sim porque nós baseámos baseámos-nos noutros estudos e principalmente num estudo do meu colega que me acompanhou durante durante este processo da dissertação que foi o meu colega mestre José Carlos Ribeiro e nós quisemos experimentar incorporar mais um pouco não só porque para tornar a barra nutricionalmente mais interessante a nível das proteínas porque esse principalmente o principal aspecto que nós queremos nas barras mas também para ver se realmente afetava assim tanto o sabor pelo que vimos não mas o normal em barras com insetos realmente é abaixo de 10% a incorporação por isso é que nós é por isso que eu digo que foi um bocado ambicioso mas pelos resultados que tivemos não foi não foi mau não foi má ideia mas se calhar a partir dos se calhar mais acima para ir para os 20% já teríamos resultados mais mais negativos digo eu posso acrescentar uma nota não sei se o Sherman permite da Faculdade de Ciências o orientador do trabalho e realmente esta é uma área que a nós também nos motiva bastante e o que posso acrescentar é que essas questões da ACTs e alguns off-flavors estão identificadas com diferentes limites em função das matrizes no pão varia em torno dos 10% nas barras efetivamente temos conseguido incorporar mais e esse é um efeito também se tende a desvanecer com o desengorduramento das farinhas portanto possivelmente estão a usar farinhas integrais não é? Joana Não, não nós usámos nós comprámos aqui acho que foi eu acho que foi uma empresa portuguesa até que já já produz cá comprámos as mas a Mónica que pode confirmar isso foi ela que tratou das compras comprámos o portanto a 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 nós não fizemos processo nenhum de desengorduramento nem nada portanto ela foi usada tal e qual a matéria toda prima pronto e foi esta mais associada precisamente à farinha inteira como usaram e faria naturalmente em função da matriz não não esperava que fosse detectável com uma porcentagem tão baixa no pão nas barras não nos surge essa nota com porcentagens tão baixas mas pode ser até às vezes até uma formação mais simples que não mascara essa acidez sim a ideia acho que foi essa a sensação com que eu fiquei porque como eram ingredientes muito básicos eram biscoito muito básico é o que nós costumamos fazer para termos as nossas amostras modelo também não queremos muitos interferentes e eu penso que se por exemplo na barra de cereais vocês eu percebo ver que vocês introduziram amendoim e nozes não como eu disse eu não consegui ver muito bem a castanha do Brasil pronto se calhar como a castanha do Brasil tem um sabor bastante acentuado um sabor forte todas as a castanha é mesmo a manteiga de amendoim e o mel que lhe dão um sabor mais marcado a castanha é bastante portanto provavelmente fica mascarado no meio de toda essa pronto no meio da matriz se calhar a farinha fica um bocadinho mascarada estes off flavors eu não digo que seja bem off flavor porque não era um sabor desagradável era um sabor um bocadinho mais ácido um bocadinho picante e terrível possivelmente mas que não não foi propriamente desagradável agora isto foi com os 4% se foram acima não sei se depois se notaria bastante mais por isso era a minha curiosidade no vosso caso o que é que vocês a vossa perceção porque nós não fizemos análise sensorial foi feita por nós só para experimentarmos um biscoito com com uma matriz que nós não conhecemos não é que não faz parte da nossa alimentação não me desagradou não me chocou mas realmente a partir dos 4% foi aquilo que nós notámos mais é que já tinha estes styles of flavors eu posso acrescentar que nós até ao nível do projeto europeu em que estamos envolvidos que é o Sousin Chain em que trabalhamos com matrizas muito alargadas já com desde bolonhesas salsichas entre outros e consegue-se fazer incorporações mais elevadas principalmente depois pela combinação da formulação e por outro lado no trabalho que temos feito ao desengordurar também muitos desses off flavors tendem a desvanecer particularmente no caso dos grilos porque o grilo costuma ter até mais marcado que o tenebrio um sabor térreo a sabão alguns chamam até de armário velho a mofo quase que é muito característico da aplicação com grilos que também varia de espécie para espécie no aspecto doméstico é menos intenso mas com o desengordurar melhora mas aí no vosso caso eu diria que se fizerem uma formulação um pouco mais elaborada se há um biscoito de canela por exemplo ou de limão dá-lhe aí algum aroma adicional possivelmente já vão conseguir fazer incorporações com uma porcentagem mais elevada e se me permitem só um comentário final à Mónica do seu comentário da apresentação eu diria que já é uma realidade não vai ser daqui aos anos mesmo em Portugal a Portugal Bugs que é uma startup que foi criada por um dos nossos antigos alunos o Guilherme Pereira já está precisamente a colocar no mercado as suas as suas barras e os seus produtos e a partir de ontem antes de ontem já comercializa livremente nós temos umas barras para experimentar também são boas são boas por isso podem levar à confiança muito bem obrigado obrigado nós mais alguma questão Miguel não sei se tens alguma questão que queres fazer ou posso avançar eu posso avançar então eu gostaria de fazer uma pergunta ao André Coelho relativamente à preparação de material que vocês utilizaram para as vossas análises foram vocês que fizeram maltagem em condições controladas ou foram obter esse material à indústria cervejeira não obtivemos os maltos na indústria cervejeira especificamente na Unicef Ok portanto como vocês não tiveram controle aos grãos iniciais que a indústria cervejeira utilizou isso também pode explicar alguma variabilidade que vocês obtiveram nas diferentes sim porque claro que não sabemos até que ponto é que a amostra é homogénea Exato Sim senhor E acha que isto é capaz de ser possível de ser implementado na própria indústria cervejeira Eu diria que sim porque de análise Sim porque se realmente formos capazes de desenvolver uma metodologia que se quer rápida e de fácil implementação muito facilmente a análise é feita e eu sim Eu diria que sim Ok Uma coisa que me preocupou foi dizer que quanto mais prolongado for o roasting digamos maior é a quantidade deste composto que também comentou aparentemente tem um efeito carcinogénico em ratinhos Há algum perigo para nós consumidores se consumirmos este ou melhor refraseando a minha questão a quantidade normal média ingerida por um ser humano de cerveja pode levar a ingestão de doses deste composto com algum efeito nefasto à saúde? Não Não As doses presentes não ou melhor a dose que nós somos expostos através do consumo da cerveja são muito reduzidas portanto não existem estudos ainda acerca do seu efeito em seres humanos e portanto mesmo a nível de alimentação ou dos alimentos que sofram uma torre não há essa preocupação não teríamos que ingerir muita cerveja ou muito alimento queimado digamos para chegarmos a esses níveis mais preocupantes pronto é certo que este ano não há queima mas se calhar se houvesse queima haveria essa preocupação esta semana não é? De ingestão de milhares e milhares de litros de cerveja mas pronto melhores dias virão esperemos mas muito obrigado pela sua apresentação e pelos seus esclarecimentos Miguel Antunes queres queres fazer alguma questão? Posso fazer aqui uma de duas questões mas se calhar antes introduzindo ou antes fazendo aqui uma breve introdução portanto eu venho da agência eu trabalho na agência nacional de inovação e convidava-vos a todos eu aqui só reconheço uma pessoa que conhece bem a agência nacional de inovação o Luís Cunha mas eu convidava-vos a todos para visitarem o website da agência www.ani.pt porque quer vocês agora sigam uma carreira mais pela via académica quer optem por ir trabalhar para a indústria em qualquer dos casos a agência gera um conjunto de programas de incentivo à investigação e desenvolvimento empresarial tipicamente de forma colaborativa entre empresas e entidades de sistema científico e tecnológico e pode ser uma oportunidade interessante para vocês qualquer que seja o caminho agora em relação aqui às apresentações antes de mais muito obrigado foi muito interessante eu não sou académico portanto não vou fazer aqui questões muito particulares muito difíceis agora tenho interesse são muitos dos projetos que eu vejo e analiso aqui na agência mais no sentido de aplicação então gostava de colocar aqui uma questão ao André Coelho na primeira apresentação que tem que ver com o que é que é hoje em dia feito ou se existe algum tipo de standard para análise destes compostos do fulforal e outros derivados se isso é utilizado como técnica standard quer na indústria cervejeira ou na indústria que faz a produção dos maltes se isso é uma preocupação e se existe algum standard ou não tanto quanto sei este controle deste tipo de compostos não não é feito a nível da indústria existem sim já muitos métodos desenvolvidos para a terminação destes compostos tal como eu apresentei como referi na apresentação mas é é tudo muito a nível mais a nível académico ou seja a nível da indústria até porque no processo de torre ele é interrompido quando se atinge a cor pretendida e portanto a esse nível pelo menos eu tenho um entendimento que não não há esse controle Ok portanto eu se calhar diria portanto eu não estou dentro do processo cervejeiro estou mais na parte da análise sensorial do produto final mas portanto eu diria que as metodologias não vão alterar significativamente isto é da produção de malte depois esse controle e eliminação ao longo do processo é que provavelmente terá de ser controlado pela indústria cervejeira se quiserem de alguma forma diminuir os efeitos adversos da presença do ferroferal faz sentido que eu lhe disse? Diria que sim Ok Obrigado era esta questão que eu tinha aqui a colocar nesta apresentação não sei se eu tenho aqui mais uma dúvida já agora em relação portanto à apresentação da Carla Santos que já se falou aqui um bocadinho sobre 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 aqui estas várias questões a questão da matriz a questão de terem eu fiquei curioso eu quando li aqui o abstract e portanto no final do nosso abstract vocês disseram que portanto in turn the effecting of the larvae showed no improvement in the sensory porfálico sensorial de associação portanto quando adicionaram a farinha inteira portanto houve claramente então aí uma perceção negativa em relação às barras de controle ou às restantes correto? ou fiquei um bocadinho negativa eu não diria negativa eu diria que houve realmente outras características que não foram encontradas na barra na barra de controle mas eu não diria negativa porque tal como eu disse a nível da aceitação elas foram todas mais ou menos bem aceitas mais ou menos todas no mesmo nível de seis valor de seis por isso eu não diria que afetou negativamente mas sim que houve diferenças quando se introduziu a farinha de inseto na barra sim ok ok e já agora só por curiosidade o processamento que fizeram do ponto de vista da quando sem fazer o defetting não é? portanto na farinha inteira isso pode ter tido alguma influência se ela está na oxidação lipídica que depois pode ter algum efeito do ponto de vista sensorial ou isso não foi analisado? se a gordura ainda está presente talvez no processamento ao triturarmos as larvas talvez pudesse ocorrer alguma oxidação mas não 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 fizemos nenhuma averiguação quanto a isso por isso ok ok obrigado então se calhar Jorge eu só gostava com a última questão e assim depois passar a palavra se puder ser a vontade a minha dúvida é que não vos digo isto sou mais curiosidade estou aqui para aprender portanto na última apresentação sobre método de proteção a minha dúvida era o seguinte o portanto típica eu não faço ideia mas tipicamente se nós usarmos outras matrizes alimentares os processos portanto os processos de transformação quer seja por temperatura ou a pressão ou o que seja podem ser mais agressivos do que estes que aqui foram utilizados na lógica da produção das salsichas a minha questão era esta portanto outras matrizes que utilizem condições de processamento mais mais harsh agora falta uma palavra em português mais duras provavelmente irão dificultar este tipo de análise de análise por esta via para poder PCR sim há sempre uma influência clara já em estudos anteriores a influência da matriz e do tipo de processamento estão sempre lado a lado nestes métodos de detecção claro que métodos que sejam mais agressivos mas deixem-me real o próprio autoclave já é um método que conjuga pressão e temperatura bastante elevadas portanto por si só já é um método extremamente extremamente agressivo mas sim o método sem dúvida o método de processamento sem dúvida que vai influenciar quer o estado da amostra quer a sua análise através destes métodos Ok obrigado e parabéns a todos por isso que nos damos notoria Ok então já que a Mónica estava a falar vou continuar com a Mónica está bem assim não não descarri-la para todos os efeitos disse-me no início do seu trabalho na sua apresentação que testaram vários genes alvo para serem utilizados a posteriori e que acabaram por escolher o do citocromo B o codifico o citocromo B mas não chegou a explicar porque é que foi feita essa escolha o que é que fez com que os outros fossem eliminados e descartados das análises subsequentes a escolha do citocromo B foi sem dúvida baseámos era o que apresentava o melhor gradiente nas diferentes temperaturas que testamos nós fomos fazendo a seleção por fases primeiro testámos todos os primers todos amplificavam o tenebre e depois fizemos uma análise ao gradiente que conseguimos obter no PCR com os diferentes primers o cito que tem o target region no citocromo B sem dúvida que foi aquele que apresentou um melhor gradiente comparativamente com os outros o segundo deixem-me partilhar o citocromo B e também um que tínhamos target region nas tropomiosinas o segundo a segunda forma de seleção foi numa fase ainda preliminar de utilizar os primers com outras espécies de insetos utilizámos as seta domésticos no custo migratório e hermétia ilusens ou seja grilos gafanhotos e larvas de uma mosca de uma espécie de mosca e o citocromo B era específico entre essas quatro espécies para o tenebre ou seja só amplificava o tenebre esse fator conjugado com o gradiente perante os outros primers fez-nos avançar com o citocromo B mas estamos também focados em realizar algum trabalho com o target region nas tropomiosinas ok muito obrigado pela explicação agora queria fazer umas perguntinhas ao Diogo Diogo Masson Olá Diogo pelo que me fez entender o trabalho que apresentou foi uma revisão bibliográfica dos diferentes tipos de espécies não sacromicianas que podem ser utilizadas no wine making não é? Sim sim foi exatamente isso devido ao devido a as repercussões negativas da pandemia tive que passar a fazer uma revisão bibliográfica em vez de estar a fazer um estudo mais prático mas uma coisa que eu não percebia sou biólogo mas confesso que biólogo vegetal microbiologia já vai há muitos muitos anos que não quero nem sequer pensar neles mas diga uma coisa estas espécies não sacromicis são também leveduras ou também englobam bactérias? Em geral há quem por exemplo tem as as bactérias lácticas também participam na fermentação mala láctica que são importantes mas já são bem conhecidas normalmente no wine making de vinhos tímidos há um fungo nesta lista que é o Aureobasidium pololan que é filamentoso exatamente sacromicis é um fungo sim dessa forma era o que eu queria dizer filamentoso mas nomeadamente são em geral são espécies leveduras unissolores e estas disse que também no início da sua apresentação se não me não me falha a memória disse que estas espécies também são coexistentes com a sacromicis cerevisia sim mas elas são coexistentes porque surgem naturalmente no processo do wine making ou são adicionadas artificialmente pelo produtor não o engraçado é que elas durante muito tempo foram denominadas como espécies spoilers degradantes porquê? porque elas até encontrou-se em maior abundância normalmente no início do seu percurso normalmente na vindima na colheita da uva estão normalmente presentes em maiores quantidades do que sacromicis cerevisiae só que devido realmente a sacromicis cerevisiae ter uma capacidade muito maior em termos de metabolismo fermentativo que consegue aguentar concentrações maiores de etanol acaba por representar depois uma dominância mais no final percebo muito obrigado eu só queria fazer uma perguntinha à Carla que é uma coisa que eu não percebi muito bem também na sua apresentação porque é que utilizaram o ácido ascórbico não percebi qual era a finalidade do ácido ascórbico nós queremos ver se o ácido ascórbico iria influenciar de alguma forma a cor das larvas ok já percebi o ácido ascórbico normalmente é utilizado principalmente em frutas como antioxidante para conservar ou aumentar o tempo da peleia já percebi ok muito obrigado da audiência não há perguntas queiram colocar ou entre palestrantes não há perguntas que vocês queiram fazer uns aos outros desculpem o pergão mas as meninas dos insetos não querem fazer perguntas uma à outra ok então questões também da audiência hoje agora Jorge se me força fazer uma questão ao Diogo sim algumas destas 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 estipos que foram mencionadas já existem a nível comercial e são utilizadas na prática tecnológica sim já existem algumas bastante até disponibilizadas mas em termos comerciais são acessíveis como sacromis cerevisai tem normalmente um custo um custo muito mais elevado já são usadas em algumas zonas da Europa como algumas adeques em França na Alemanha e Itália mas nomadamente todas estas questões que eu falei e as aplicações biotecnológicas que eu enumerei foram vistas mais como experiências piloto como experiências em laboratório há realmente repercussões interessantes do ponto de vista sensorial também por causa destas repercussões mas ainda apresentam um custo muito elevado para produtores para a maior parte dos produtores no mundo porque realmente há o risco de não ser uma prática tão usual das coisas às vezes poderem descarrilar das vezes uma fermentação poder estagnar por causa do baixo metabolismo fermentativo de maior parte destas espécies e estas investigações mais laboratoriais também permitem perceber até que ponto e de que forma é que vamos conseguir vai ser possível um dia inserir estas práticas a um nível mundial Ok, obrigado Então, se não há mais nenhuma questão agradeço-vos pela excelência das vossas apresentações parabéns por terem cumprido o tempo também parabéns pelo vosso trabalho e devemos-nos noutra sessão agrofood vai ocorrer às 14h40 se não me engano portanto são bem-vindos em assistir nessa sessão já não estarei eu a mudar estará o professor Luís Guido e o professor Jorge Queiroz portanto são bem-vindos para continuar nesta temática ou obviamente assistir qualquer outras temáticas que vocês estejam em tenham interesse até lá desejo bom congresso e depois do congresso boas aulas fiquem bem até à próxima Miguel nós temos a ficar ainda na sala até à próxima já obrigado comenta agora Joana e a Olena tem que sair a Olena já foi falta a Joana e a Olena